Olá amados, o verdadeiro amor nasce onde se cobra menos e se doa mais. A dica de hoje de felicidade é encontrar o amor da sua vida. Como encontrar o amor da sua vida? O amor vai surgir quando você se permitir amar e ser amado. O amor é doação, é proteger, é tomar como importante outra pessoa em sua vida. Mas cuidado, o amor não cobra reciprocidade. Por que o amor não cobra o retorno? Porque o amor é uma doação, é um ato de liberar toda a energia vital De dentro de você, para dentro de outra pessoa. Mas isso me torna vulnerável? Sim, quem ama é vulnerável. Há aquele que recebe seu amor. Por isso, que sempre é importante tomar muito cuidado E perceber se o outro que recebe o seu amor, lhe ama também. O amor é uma via de mão dupla O amor só é saudável Se do outro lado, a pessoa que está recebendo o seu amor Está dispensando sobre você a mesma quantidade de amor Não é vantagem amar sozinho Como é forte o homem quando se tem certeza de ser amado Já dizia Freud Vivemos em uma sociedade doente Onde tudo o que é ensinado lhe empurra em um abismo doentio Hoje as pessoas sentem que adoecem mais Isso acontece porque você abre os olhos E é inundado de ideologias sexistas todos os dias Todo mundo quer ser o líder dominante O sedutor, o ditador E ninguém quer ser o mordomo O servo, o parceiro, o amigo Ninguém quer amar E a ordem agora é Eu acima de tudo Sendo Deus acima de todos É preciso amar para não adoecer Muitos jovens me procuram no consultório Com transtorno de pânico Eles vêm com a mesma queixa De não conseguirem amar Seu namorado Ou sua esposa E esta pessoa lhe cobra algo Que eles não conseguem dar A primeira pergunta que faço a eles é Onde está seu pai e a sua mãe? Então eles têm a mesma resposta Fui abandonado quando criança Fica difícil para dar aquilo que você nunca teve É muito fácil entender essas pessoas E também é fácil ensinar o que é amor para as pessoas Mas existe só um indivíduo que não é capaz de aprender a amar É o psicopata Por isso Se você é uma pessoa saudável Tenha toda a certeza Que você vai encontrar o amor Obrigado Obrigado